As forças de segurança realizaram entre as cidades de Aimorés e Cuparac, aqui em Minas Gerais, e também nos municípios capixabas de Alto Rio Novo, Baixo Guandu e Mantenópolis, a operação de visa segura. Essa ação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo nas rodovias entre os dois estados, com bloqueio policial nas principais rotas de acesso, intensificando as abordagens a pessoas e também veículos, com o objetivo de fazer a apreensão de armas de fogo e outros materiais. A operação foi realizada com a integração e o trabalho conjunto entre os militares dos dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo.